Filinto Miller foi eleito quatro vezes para o Senado e chegou a presidir a casa em 1973, durante a ditadura militar. Antes, no Estado Novo, comandou a polícia de Getúlio Vargas e foi acusado de autorizar prisões ilegais e até torturas. Ser chefe de polícia de um regime ditatorial, mais do que isso, de um regime totalitário como foi o Estado Novo, já indica algumas de suas características e, sobretudo, a sua visão de mundo, a sua ideologia. Ele é acusado de ter excedido em muito aquilo que padrões elementares de civilidade admitiriam para a polícia. A autora do projeto é a senadora Ana Rita. O gabinete dela fica justamente na ala Filinto Miller. As pessoas que me visitavam no gabinete realmente se reclamavam porque o Filinto Miller lembra um período muito ruim da nossa história brasileira, né? Do período da ditadura, do período de que muitas pessoas morreram em função do regime militar. Filinto Miller fez parte dessa história. Pelo projeto original, a ala passaria a se chamar Luiz Carlos Prestes, uma homenagem ao líder comunista que cruzou o Brasil para denunciar os abusos da República Velha. O curioso é que Prestes e Filinto Miller se conheceram na juventude e participaram juntos do movimento tenentista, mas a divergência política acabou os afastando nos anos seguintes. O historiador critica a troca de nomes. Ela está refletindo uma conjuntura, uma determinada situação que por ser determinada é momentânea e que pode ser alterada. Uma situação em que a ideologia está falando mais alto e quando a ideologia entra, a história sai. O relator na comissão de educação também foi contra o projeto. Eu discordo porque é um precedente perigoso, porque isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma situação de constrangimento para aqueles que ou são admiradores, até familiares dos homenageados. Ninguém pede para ser homenageado. A proporção que ele é homenageado, logicamente, é porque a goação positiva ele fez. Para evitar a derrubada do projeto, o senador Inácio Arruda apresentou um voto em separado. Ele propôs apenas a retirada do nome de Filinto Miller. Esta é a ala da polêmica, um corredor com pouco mais de 60 metros de extensão e 15 gabinetes parlamentares. Se a mesa diretora confirmar a decisão da comissão de educação, os senadores terão que escolher outro homenageado para substituir o busto e o nome de Filinto Miller. O mais cotado é o ex-senador Abdias Nascimento. Ele assumiu o mandato no Senado como suplente de Darcy Ribeiro. Defendeu a cultura negra e a igualdade racial no Brasil. Foi poeta, ator e escultor. A nossa expectativa é de que o nome dele seja colhido por unanimidade na nossa comissão. E espero que a mesa diretora, que quer quem dá a última palavra em relação a essas alterações, substituições, permutas de nome, acolham também a indicação de Abdias como um nome que vai ilustrar a nossa ala.